Como assim? Como assim? Como assim? Dourinha! Vamos aqui de Court of Lamb. Vou jogar o Miranha. O Miranha é foda porque as missões dele são muito rapidinhas. Às vezes eu quero estender um pouco a missão, mas a missão é rapidinha. Às vezes tu vai começar a fazer a missão, pau! Já acabou a missão. Às vezes é só um bate-papo com a Tia May, por exemplo. Tu começa a missão pensando que vai ter um... Alguma coisa, daí chega lá e não tem nada. Aí tu só vai lá, bate-papo com ela e pau! Ela vai para a próxima parte. Vamos lá! Continuando aqui o culto. Caralho! Estou deixando muito rápido isso aqui. Preciso de pedra. Pedra e madeira, né? Pedra não. Pedra também é. Pedra e madeira. A Nure. Meu deus. A Daga. Ai, cara. Eu odeio a Daga. A Daga, eu fio o pain muito com a Daga. A Daga. Não tem nada. Não tem nada. Ai, cara. Mas você ficando com a Daga. A Daga é uma diversão. A meia vai lá para a Daga. Você pode achar que o destino está no ar. E com a Daga. Não dá pra pessoa niente. A adaga é muito ruim gente, eu não gosto. Não dá pra pessoa niente. 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 Não sabemos encontrar com elas e agora estamos com medo de voltar em mãos vazias. Tá bom. Gruta do esporo. Não dá pra pessoa niente. 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 Só luta. Deixa eu chegar lá. Não dá pra pessoa niente. Não dá pra pessoa niente. Não dá pra pessoa niente. Um crânio do seguidor que terá vida extremamente longo. Dômio que se espera. Hum, vou dar pra Dora A Dora já tem alguma coisa, será? A Dora já tem alguma coisa? Caralho, tomei no cu Essa Daga eu me fodo, só pega essa porra, essa Daga eu me fodo Enfim, uma arma melhor, caralho Essa explosão até que é boa, mas... Afastar os maluco A Dora já tem alguma coisa, mas... O que é isso aqui, tem um coração, um coração, sei lá Perde um coração vermelho e ganha corações doentes Não tinha muita escolha também, né? Já caiu o bagulho Não tem muita escolha, né? O que é isso? O que é isso? A adaga não, tá louco, a adaga é pera no meu cu A adaga só me foda e joga com essa adaga Causa dano em toda a tela quando sofrer dano Não podia vir pedra desse negócio, né? Poderia vir pedra desse negócio, poderia, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estátua do Cordeiro com bandeira, ó! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Ah, pertei o botão, caralho. TUMMELIGOS! Esse é o Corugildo. Caralho, tava fodido ali, gente. Tava bem que consegui matar. Pedra, gente. , piso de pedra? Puta, pariu, pra chegar na coisinha melhor, hein? Piso de terra, quer dizer... Piso de terra... . Hereges derrotados. Caralho, quase nada de pedra e quase nada de madeira. Nossa, muito fraco, gente. Nossa, muito, muito, muito fraco. Nossa, muito fraco. Nossa, muito fraco. Tá bom. Deixa eu fazer um sermão aqui. Eu faço uma refeição feita de cocô, gente. Cara, quer comer um cocô, Dória? Porra, Dória. É bem a gata mesmo. Quer comer cocô. Caralho, a gata quer comer cocô, gente. A gata quer comer cocô, gente. Caralho, Dória. Tá doida, Dória. Como é cocô? Pós-vida. Tá doida. Deixa os maus descansarem. Eu continuo fazendo seu serviço. realiza um ritual em seu templo que permite trazer um seguidor falecido de volta à vida. Realiza um ritual em... Fazer ressurreição, né? Caralho, 150 de ossos. Cê tá com fome, queridos? Caralho, banquete tá recarregando em... Vai fazer comida pra nós, então. Nossa, isso é story tudo, caralho. Nossa, muito porco, gente. Muito legal. inhas, muito legal. É todo ngoncosa não é capaz de recargar num ponto deamaz deformação. Tá, vou lhe dar um presente, querido. Caralho, eu quero fazer essa porra, ver se eu limpo esse cocô, caralho, hein. Você é o Corujildo, 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 corujildo vermelho. Eu adorava, hein, velho. Tá, tem que construir mais um caso. Me ajuda aqui a construir essa porra aqui, hein. Cara, a fé tá pela metade, hein. Tá, 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 tá. Gente, dois doente. Quem tá doente? O que eles fazem é me adorar, não tem muito o que fazer, né. Um outro ritual aqui que eu posso fazer. Sacrificar um. É, eu posso sacrificar e trazer ele de volta depois. Vai, Saponildo, você vai ser sacrificado. Caralho, eu vou trazer ele de volta. De volta! Caralho gente, consegui... Eu suscitei ele, matei e suscitei... Vai lá fazer cocô, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Gata do caralho... Gata do caralho! Noooo! O que você quer, querido? Alguns idosos foram expulsos de outros cultos e agora procuram um lugar para passar o fim de suas vidas. Devemos deixar juntar a nós? Caralho! Mas você é velho já? Esse aí é o... Brenana, olha o nome dele. Que porra de bicho é esse? Esse é o... O Sonic. Azul. É o Insanic. É o véio. Já chegou o véio já, na verdade. Já atingiu o véio, já chegou o véio. Ó, não. Não, cocô não, né? E aí, player, beleza? Não roda Será que não roda? O jogo é bem pequenininho Eu acho que roda em qualquer jogo, é bem difícil Não rodar Vou lá pescar Agora eu vou dar um kutsu Agora eu vou dar um kutsu